O que é o Leão? O que é o Leão? As raras falhas, o tempo de bola nessa marcação por dentro, vacilando, não conseguindo acompanhar ali o Dante. Muitas capacidades, pode jogar no jogo construído agora. Para chutar ou para passar? Prefiro passar para o Paquetá na hora de finalizar. O Paquetá sai da área, tem buscar aqui no meio para fazer a tabela. Olha, pressa a perna na canhota, na canhota. E Cambi devolveu para a Pouca do Gol, tirou o Dante, tira o Caduera para o segundo. Essa bola para fora, a gente vê aí, olha, o Dante tira para frente. Aí o Tino Caduera. É o segundo tempo, mas é sempre perigoso. Quando ele toca na bola, perigo. Salgo! Buscando espaço na defesa do Nisse, até descolar essa bola com uma brecha que ficou na marcação. Agora, essa daí, o Semana...